O reajuste salarial médio do trabalhador brasileiro em janeiro foi o maior para o mês em 17 anos. O índice foi de 2% em média, o melhor resultado desde 2007, quando começaram os registros das negociações coletivas. O piso salarial médio foi de R$ 1.492, acima do salário mínimo de R$ 1.412. O maior aumento real foi na construção civil, 2,79%. Os dados são do boletim salariômetro da FIPI. E para repercutir essa boa notícia, eu converso agora com Carla Beni, economista, professora de MBA da Fundação Getúlio Vargas. Carla, boa tarde, obrigado por estar com a gente aqui nesse começo de semana. O que explica esse aumento desse reajuste salarial médio do trabalhador brasileiro agora para o mês de janeiro? Boa tarde, Jonathan. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Olha, que notícia boa, não? Então é sempre bom começar a semana aí com uma notícia dessa. É importante que a gente entenda, né? O que que levou a essa variação toda e essa notícia tão importante. Quando você usou a palavra real, o que significa este aumento real? É acima da inflação. Então, esta correção é porque nós voltamos a ter um salário mínimo corrigido acima da inflação. Então, desde o ano passado, nós voltamos a corrigir o salário mínimo naquela fórmula antiga, onde a gente incorporava o crescimento do PIB ao salário mínimo. Lembrando que durante o governo Temer e governo Bolsonaro, nós retiramos o crescimento do PIB dessa fórmula e fizemos somente o aumento da inflação por causa do teto de gastos, que foi a regra fiscal da época. Então, como nós mudamos a regra fiscal, agora é o arcabouço fiscal, você veja a importância da gente fornecer um aumento real de renda para a população, porque isso impacta muito no salário mínimo e, por consequência, os dissídios das categorias. É, e claro que o desejo de todo trabalhador é que o salário continue aumentando. O que precisa ser feito para que isso aconteça na prática? Então, nós precisamos que realmente esta regra continue valendo. E para você saber se todo ano você teve um aumento real de renda, é importante que você faça um comparativo entre o seu aumento do seu salário com relação à inflação. Então, você pode ver quanto que o INPC, por exemplo, que é ele que vai corrigir o salário mínimo, quanto que o INPC subiu. Você pode até fazer um comparativo até mais amplo com o IPCA, por exemplo, e quanto que foi o dissídio da sua categoria. Se você teve um aumento de salário maior do que a inflação, você teve um aumento real de renda. Se você teve um aumento salarial igual da inflação, você manteve o padrão seu de compra. Agora, se você teve um aumento salarial menor do que a inflação, você teve uma perda de poder de compra. Então, é importante que a gente continue com essa fórmula, onde a gente adiciona o crescimento do PIB e, logicamente, que a gente consiga crescer o PIB todo ano e também diminuir o processo inflacionário. Carla, é claro que é uma notícia muito importante para o trabalhador, mas a pergunta que fica é, para quem emprega, para o empresário, industriário, esse aumento no salário também é importante? Porque ele vai ter uma folha de pagamento mais cara. Ele vai ter uma folha mais cara, mas você veja que é importante o seguinte, quando a gente diz no Brasil que nós precisamos aumentar o consumo, que a gente tem uma demanda no país, o que significa isso? Quando a gente pensa que a gente também quer vender, porque o empresário precisa vender bens, serviços, ele também precisa, numa outra ponta, de pessoas que tenham renda para comprar. Então, num primeiro momento, a folha de pagamentos dele sobe, mas ele também tem, na outra ponta, um consumidor mais disposto também, com mais renda para poder consumir. Então, para o país todo, é melhor que as pessoas ganhem mais, que consigam ter condições de consumir mais. Eu vou dar um dado importante pelo IBGE. 70% das pessoas no Brasil que trabalham com carteira assinada CLT recebem até dois salários mínimos. Então, olha que dado importante. É uma massa salarial muito relevante que você consiga ter um aumento considerável de renda, porque o salário médio nosso ainda é um salário baixo. Então, é muito importante que você consiga ter um ganho real de renda. Vamos para o nosso momento de educação financeira, aqui no Conexão Record News. As pessoas ganhando mais precisam fazer o que com esse dinheiro? É bom economizar também, deixar um pouquinho na poupança para algum imprevisto do futuro? Todo aumento de renda, você tem duas opções, digamos assim. Uma parte você pode guardar e uma parte, digamos assim, você acaba consumindo mais. Então, vamos pegar essa parte aí, primeira que você falou. Se você teve um aumento real de renda e acabou ganhando um pouco mais, é importante que você consiga fazer um planejamento mínimo que for e conseguir guardar um valor todo mês justamente para essa questão da emergência. E nós temos que pensar sempre ao longo do ano, porque às vezes, Jonathan, você pode pensar, ah, mas eu consegui guardar 100 reais no mês. A sua cabeça tem sempre que pensar vezes 12, tem sempre que pensar ao longo do ano, porque tudo de pouco em pouco ao longo do ano, acaba dando um valor diferente e expressivo para uma necessidade eventual. Então, o planejamento, ele tem a ver com a periodicidade. É um pouquinho todo mês. Então, não existe nenhum milagre, não adianta, a gente tem que pensar pequeno, um pouquinho todo mês e é o guardar um pouco todo mês, como você falou, que é o que dá aquele alívio imediato para a gente para sair de uma situação, de um aperto, de uma situação emergencial. Então, essa daí sempre é a recomendação. No lugar de aumentar uma despesa imediatamente, pensar, será que eu não consigo guardar um pouquinho, até para poder fazer uma compra futura com desconto, pagamento à vista depois, barganhar aí um valor menor. Então, ter um dinheiro guardado, ele sempre te dá o quê? Opções. Essa é a melhor forma de pensar. É isso, é importante. Carla, fique comigo, por gentileza, porque eu quero trazer uma reportagem que tem tudo a ver com esse assunto que nós estamos falando agora. As vendas online cresceram quase 20% no começo deste ano. Números que mostram que o comércio virtual veio para ficar. Apesar da vasta experiência em vendas e em marketing, no ano passado, o Sunali se viu sem renda e sem perspectiva de emprego. Então, como gosta muito de moda, resolveu abrir uma pequena loja de roupas e acessórios. Comecei a pesquisar. Pesquisar aqui, pesquisar ali, ver vídeo. E aí, comecei a ver muito vídeo. Eu falei, não, eu vou tentar. Três meses depois de abrir a loja física, ela sentiu a necessidade de investir no comércio virtual. Desenvolveu sozinha o site da loja e não demorou para ver os resultados da venda online. Já vendi para João Pessoa, Paraíba, Rio Grande do Sul. Então, a gente está, graças a Deus, aos pouquinhos, a gente vai atingindo algumas partes do Brasil. Um tipo de negócio que envolve a família inteira. Ou seja, o marido, que quando pode, auxilia nas entregas. Já a dona, se desdobra em muitas funções. Trabalhar com mais facilidade e custos menores. Uma pesquisa feita por uma das principais empresas de coleta de dados da América Latina, avaliou o comportamento do e-commerce no Brasil. O levantamento foi feito na primeira semana desse ano e registrou um crescimento superior a 17%. A pesquisa verificou que são hoje mais de 2 milhões de lojas virtuais no Brasil e um total de 20 milhões de sites. Um indicativo de que mesmo depois da pandemia, o hábito de comprar de maneira remota se tornou uma tendência. Você não precisa investir um capital grande. Você tem um investimento de tempo, mas não de dinheiro. E isso viabiliza a entrada de muita gente dentro desse universo. O levantamento também mostra que o setor demonstra mais credibilidade e segurança e aponta um crescimento significativo nas empresas de pequeno porte. A grande maioria das lojas vende uma quantidade relativamente pequena de produtos. Vende ali de 5 a 10 produtos diferentes. O que a gente vê é que a grande maioria são sites que recebem até uns 10 mil acessos por mês. Nas lojas online são oferecidos principalmente produtos e serviços com preços menores, que custam em média 100 reais. Já itens mais caros, acima de mil reais, tiveram uma grande queda nas vendas. 76% dos e-commerce são familiares e 88% deles tem menos de 10 funcionários. Metade são, na verdade, empresas individuais, onde praticamente só o empreendedor trabalha ou, no máximo, ganha ajuda do marido, como é o caso da Sunali. Explodir para o Brasil inteiro e, quem sabe, o mundo mesmo, porque a internet está aí para essas possibilidades, né? Carla, acho que essa reportagem traz um grande perfil, né? De quem está por trás desses pequenos sites que o pessoal tem comprado cada vez mais e mostra possibilidades para quem deseja empreender. Isso, exatamente. Agora, olha que modelo interessante. Um modelo dela, desta empresária, da reportagem, ele é um modelo que a gente chama de FIGITAL. Ele é físico com digital. Ela tem uma loja física, repara que ela tem uma loja, está toda bonitinha, arrumada e tudo. Ela tem os cabides, ela está ali atrás. É uma loja pequena, compacta, mas ela dinamiza as vendas dela com a internet. Então, este é um modelo. Você também pode ter uma loja só digital. Então, no caso, há outra possibilidade de você ter uma quantidade menor de itens e fazer só a venda através dos sites. E repare que você precisa de toda uma estrutura, de qualquer maneira, e as ferramentas ficaram mais fáceis, porque criar um site ficou muito mais fácil. Então, hoje em dia, as ferramentas, a própria parte de layout, de como que você vai criar o site, ficou muito mais fácil. Então, outro dado importante dessa pesquisa que vocês apresentaram, é que vocês têm uma unidade familiar que acaba fazendo o site. Ou seja, esta unidade familiar, esse site, ele é a solução empresarial da família. Ele é o negócio da família. Então, ela é a solução, ou seja, a fonte de renda da família. Então, muito mais como uma alternativa, ela é a única fonte de renda. Então, você tem que ter um empenho todo para que aquilo funcione também, né? Exatamente. E dessa maneira, os pequenos empreendedores movimentando a economia do país. Carla Bene, obrigado pela participação, boa semana para você e até a próxima. Muito obrigada, boa semana a todos e até a próxima.